E depois de Hugh Jackman, agora é a vez de Patrick Stewart dizer que não larga o osso. É a volta dos que não foram. Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta a ser mais uma coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Já dê uma olhadinha se você está inscrito nesse canal? Não se inscreve só nesse canal aqui não, porque o canal de cortes do 4 Coisas está ativo e funcionando. Se você quiser mais conteúdo ainda, se você não tem tempo para assistir nossas lives, por favor, assina o canal de cortes. Eu vou deixar o link aqui nos comentários, na descrição do vídeo também. Bora falar de Patrick Stewart. Dei uma entrevista ao Patrick Stewart pela Comic Book News, falando o seguinte, falando que, olha, estou conversando, estou conversando com a Marvel mais uma vez, e pode ser que uma volta, mais uma volta da volta do Professor X aconteça. Seria em Deadpool. Existe um humor antigo, que está rolando já há algum tempo, que o Deadpool 3 vai recuperar alguns personagens do universo Fox, vai trazer esses atores de volta, do Quarteto Fantástico, dos X-Men, para poder brincar com esses personagens que ficaram no universo Fox quando a Disney adquiriu os direitos de volta desses personagens. Então, alguns atores voltariam aos seus papéis, é claro, daquele jeito o Deadpool de ser. Sempre com muita zoeira, sempre com muita deboche, desconstrução dos personagens, coisa que o Deadpool faz sempre. E daí, uma volta do Professor X estaria no cardápio. E Patrick Stewart, Sir Patrick Stewart, não perdeu a chance de morrer mais uma vez. De morrer mais uma vez no cinema. Eu acho que é o personagem que mais morreu em todos os tempos. Porque como morre o Professor Xavier do Patrick Stewart? Agora, mais uma vez, principalmente porque existe a expectativa do filme Deadpool 3 ser uma espécie de Deadpool mata o universo Fox. Vai ter... Então, a galera que está já focada nessa história de Deadpool, de algum jeito, vai eliminar o universo Fox, literalmente. Não só na mudança para a Disney, mas também ele vai fisicamente eliminar esses personagens. Dizem que é parte da história. A história de Deadpool 3 ainda está bastante nebulosa. A gente não sabe direito o que eles vão fazer, como eles vão trabalhar essa continuação, porque é um Deadpool 3, é uma continuação dos outros filmes, não é um reboot. Vai ser um filme que vai dar continuidade à história e ele vai trazer algumas coisas dos filmes antigos, já que é uma continuação. A galera está esperando até mesmo o Gambit aparecer, o famoso Gambit que foi adiado, adiado, adiado e finalmente cancelado, que seria interpretado pelo ator Chayno Taten, que finalmente teria sua oportunidade de ouro de interpretar o Gambit só para poder morrer na mão do Deadpool. Não sei, as histórias do Deadpool permitem qualquer tipo de loucura e eu não sei bem como o Deadpool vai se encaixar nessa saga do multiverso, se o Deadpool vai realmente ser absorvido pelo UCM, se ele vai ser parte do UCM definitivamente, como o Deadpool vai funcionar em filmes crossover, PG-13, como é que eles vão trazer esse personagem, como vai funcionar essa história. Eu, pra mim, eu só vou estar convencido que realmente há planos de fazer o Deadpool sincronizar com o universo Marvel, o cinema, o UCM, quando o Deadpool estiver figurando na lista de filmes do planejamento do Kevin Feige. Antes disso, eu prefiro tratar o Deadpool como um filme fora da cronologia, como a continuação da trilogia da Fox, só porque dá a bilheteria e continua sendo o universo Pocket, o universo próprio Deadpool, que não era o universo Fox, nem mesmo na Fox. Não vai ser agora que vai começar. Essa é a minha opinião, mas está aberto, como eu disse, o Deadpool funciona de diversas maneiras, qualquer loucura é permitida pro Deadpool e tudo pode acontecer. Mas certeza, certeza mesmo, a gente só tem do Hugh Jackman. Hugh Jackman, como Wolverine, esse sim, confirmado, anunciado, vai ter. Não sabemos se ele vai vestir, finalmente, um traje apropriado e bem adaptado dos quadrinhos, finalmente esse sonho do fã vai acontecer, se isso vai ser feito de forma séria ou se vai ser feito como uma piada, o que é mais provável. E Wolverine estará de volta pra ser atazanado pelo Deadpool, basicamente é isso. Vai virar uma escada pro Deadpool, assim como foi o Cable. Não vejo as coisas acontecendo de maneira diferente, não. Mas o Hugh Jackman está de volta. A temporada de provocações entre Hugh Jackman e Ryan Reynolds está a todo vapor. Eles estão o tempo todo se provocando nas redes sociais. É assim que eles vão promover esse filme. Esse filme, Deadpool 3, vai ser todo promovido em cima de tretas falsas, inventadas e artificiais entre esses dois atores, o Ryan Reynolds e o Hugh Jackman, que são parceiros, são amigos, se provocam já antes desse filme e não vai ser agora que eles vão deixar de fazer isso. Então, o Wolverine e o Hugh Jackman vai funcionar como um antagonista, digamos assim, para o Deadpool do Ryan Reynolds. Eles vão ficar brigando na tela e fora da tela pra promover esse filme. e recentemente o Hugh Jackman foi perguntado sobre o Taron Egerton. Taron Egerton que eu acho que é o nome que mais é repetido como um possível novo Wolverine do UCM. Que o UCM precisa ter seu próprio Wolverine. Não dá pra ficar trazendo o Hugh Jackman toda hora. O Hugh Jackman vai ser um Wolverine em participação especial nesse filme de Deadpool. O UCM precisa de um Wolverine próprio. E o nome mais repetido, como eu disse, é o Taron Egerton. Por quê? Porque lá no First Class, no X-Men First Class, dirigido pelo Matthew Vaughn, ele pensou em trazer o Taron Egerton como Wolverine naquela época. Ele já tinha trabalhado com o Taron Egerton ou tava trabalhando com o Taron Egerton em Kingsman. E ele achou que seria uma boa ideia. Mas acabou sendo o voto vencido. Decidiram fazer uma participação especial do Hugh Jackman naquele filme. Causando uma confusão que vai virar um rocambole gigantesco quando o Bryan Singer volta aos filmes de X-Men fazendo Dias do Esquecido e Apocalipse. Ele queria trazer o Taron Egerton naquele momento e essa ideia ficou no ar e até hoje tem gente dizendo que o Taron Egerton pode voltar em algum momento, pode ser o Wolverine em algum momento. O próprio ator já disse que conversou com a Marvel em algumas ocasiões sem revelar qual era o papel, mas ele chegou a negociar alguma coisa que deixou os rumores ainda mais afiados e pode ser sim que ele seja escolhido como Wolverine no futuro. mas Hugh Jackman já botou o pé na frente, já botou o pé no pescoço do Taron Egerton dizendo o seguinte não, o Wolverine o primeiro e único sou eu, sou eu e não vou abrir espaço para outro ator fazer Wolverine. É claro que ele elogia o Taron Egerton fala que é um ator versátil que é capaz de fazer qualquer papel mas ele está fazendo também o trabalho dele que é dizer eu sou o Wolverine eu ainda sou o Wolverine e ninguém vai ser o Wolverine enquanto eu estiver vivo só por cima do meu cadáver é o que ele dizia e olha que o Wolverine já morreu. Então isso faz parte também do marketing do filme do jeito para promover esse filme de deixar Deadpool 3 nas cabeças e nas bocas sendo comentado sendo falado e a maneira de fazer isso é ele ser marrento e dizer que ele é o único Wolverine é claro ele não vai dizer que daqui a pouco vai trocar o ator não faz sentido ele tem que se vender como o maior e o único e melhor Wolverine que tem é assim que funciona esse mundo da publicidade do marketing e é isso aí que eu queria conversar com vocês sobre novidades de Deadpool e a volta de Patrick Stewart e Hugh Jackman como Professor X e Wolverine em Deadpool 3 mais uma vez muito obrigado por assistir esse vídeo daqui a pouco estou de volta com mais assunto da cultura pop depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo até mais até breve até já tchau 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 Legenda Adriana Zanotto